Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu queria falar com as pessoas que falam, né, do pessoal do interior. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, morei em outro lugar no interior de São Paulo, fui pra Carapicuíba, grande São Paulo, e voltei pro interior do estado de São Paulo. A gente dizia assim, não, a gente dizia assim, São Paulo, o pessoal brincava assim, vocês sabem, o pessoal brincava, vocês sabem como que fala o... Vocês sabem como que fala o... Não, o pessoal sempre fica zoando, né? O pessoal do interior fala assim, ó, Abre a porteira, que é pra eu passar, e outra coisa, aí o pintainho, o pintinho da galinha, né, do interior, ele pia assim, pir, 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 as buzinas dos carros do interior falam assim, ó, for, 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 que mais? O que mais? O dia anterior chama assim, o irmão, 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 e quando alguém tem nome com ela, assim, Arthur, 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 bem assim, Marco, bem assim, que mais? É... A palavra igreja diz que falam assim, ó, igreja, igreja, bem assim, será que é virgente? E o pessoal do interior, será que fala assim, ó, mas tem gente que pode ser que fale, né, assim, ó, Ex-homem da Capetar, faz uma casa em cima da outra, e vai e escreve embaixo, É difícil, é difícil fazer uma casa em cima da outra, o que é que esses burros fazem? É difícil, a gente escreve lá que foi difícil, será que é verdade? Será que isso é verdade, gente? Então, se vocês lembrarem de outras frases, frases, vocês podem escrever nos comentários aqui embaixo, Ou que, ou que, ou que, então, assim, muito obrigada por sução, é, de todo o coração, muito obrigada por estar aqui me ouvindo, falando essas gracinhas, eu tô tentando lembrar outras coisas, não tô lembrando agora, gente, Vem dentro do pintinho que faz pir, é, os, as, as, como é que fala? A buzina faz, é, for, 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 as galinhas, o galo, o galo, o galo, canta assim, ó, Cocoricocor, bem assim, e o pessoal fala muito assim, ó, os verbos falam assim, ó, Ar, Valdir, Itamar, Éder, A, E, I, I, Valdir, Vou Partir, Que fedor, que odor, que mais, amar, agora com o, o edifício, né, Vou rugir, vou por, o, 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 Arthur, Arthur, gente, Eu cheguei aqui no interior, não vi nada Eu falo assim, ó Eu falo assim, ó Meu nome é Quando eu morei em Sorocaba Eu lembro, o pessoal lá falava Tá com dor de dentro, é tomaleta quente Aqui ninguém fala assim, não Às vezes pode ser que Sobrou aí das pessoas mais antigas Falavam, né Meu pai falava assim, ó Oxente de chindagota Meu pai baiano Falava muito oxente, oxente Ele queria dizer assim, ó Oi gente Eu falo assim, ó Oxente Até a Lulô de São Paulo já aprendeu a falar Oi gente, oi gente Oi gente Bem assim, quando vai falar no canal É a Lulôzinha, né, a minha fofa maravilhosa Minha baby Eu amo de coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração E aqui também eu vi umas pessoas chamando assim, ó Não é churrasco Eu vi pessoas até que já faleceram Assim, ó Churrasco Churrasco Eu tô esquisito Pessoal do sul Acho que falam assim, né Chimarrão Churrasco Mas aqui não é normal Não sei de onde que eles vieram Cada um tem seu sotaque, né O sotaque do baiano O sotaque do carioca O xiii Carioca xiii, né Pessoal de São Paulo, né Minha filha mesmo, né Ela mora lá, né Mas ela sempre falou assim, ó Arthur Agora ela não fala mais assim, não Ela fala assim Arthur Bem assim Mas o original dela não era assim, não Era Arthur mesmo Mas falavam que o puxado é feio, né, gente Arthur Arthur Eu falava assim, não gosto, não É horrível E eu vou postar isso aqui, tá bom Vocês, vocês Ouvir, né Ô mulher Ô mulher Ô mulher Que bicho lê mordeu Mulher Mordeu Ô mulher Que bicho lê mordeu Foi um rato Ou um carrapato Que pegou uma garrafa E bateu na sua cuca Na sua cachola Na sua cabeça Gente, gente Gente, gente Ó gente A brincadeira continua Só mais um pouquinho, tá Fala aí Que bicho lê mordeu Fala Fala aí Fala Ela não sabe falar Eu que sim Como é que você sabe falar se você não tá falando Apareça aqui e fala Que bicho lê mordeu Apareça aí Que bicho lê mordeu Ela não sabe falar, gente Não sabe falar Tchau Tchau Fica com Deus Tchau Fui Fala Tchau Gente, lembrei de mais uma Sabe Fala que os gatos Do interior Os gatos do interior Fala assim Verdade Verdade Verdadeira Eles falam Os gatos Miam assim Miam 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 Os cachorros Os cachorros do interior Dizem que os cachorros nossos do interior Eles 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 Latem assim Arr 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 Essa é boa, não? Os cavalos Que relixam assim Arr 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 Bem assim Já pensou? E as maritacas No interior As maritacas Fazem assim Eles fez consigo, né? Arr 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 É Passam duas maritacas Nossa, deve ter um bando, né? Aí elas estão lá As madame Arr Arr Blá 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 Bem assim Pensou? Até a A mozinha Que não tem ascensão Quando ela Fica Grunindo Não sei se é assim Que fala grunindo Grunindo A mozinha Fala assim Ó Bem assim Deixa eu só ler mais Que o pessoal fala E nas escolas Do interior Tem professor Verdade Verdade Verdadeira Gente Oxente Assim Deixa eu ver se eu lembro mais Hum Ai Jesus Quando eu morava lá Que a gente zoava Com o pessoal do interior Aqui, sabe? Até eu zoava Ó Boca de siri Não fala pra ninguém Então a gente Ficava brincando assim Com o pessoal do interior O pintinho Pia Pia A buzina Fala Form O gato O gato Mia Mie 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 Bia 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 Bem assim É Uma graça, não? Ai, ai A hora que eu lembrar demais Eu volto aqui e faço Tá bom? Se vocês me tiverem aí Me ajudam aí, ó Vou gostar Agradeço, tá? Desde já Eu agradeço vocês Por me ajudarem, tá bom? Legal, né? Belezinha, ó Show de bola Fala, mas fui Fui Ela falou, fui Ah, que metida, né? Ficamos com Deus Boa noite, né? Desculpa a brincadeira Aí se eu ofendi alguém, né? É Tem umas palavras que puxar muito Tipo assim Maria, João, né? Mas Arthur já dá O que mais? É, Valdir Fala assim Ô, seu Tonho Seu Tonho Ô, Tonho E outros que falam Seguinte, ó Fala assim, ó Tonho, Tonho Pessoal do Bahia, eu lembro Eu tenho um amigo lá Que fala da Bahia Ele fala assim Mãe Pai Mãe Vê assim, a sotaque lá Do lugar, né? Do lugar Olha eu falando aqui Do lugar Né, gente? Né, gente? Então é isso aí Tchau Tchau Espero que esse vídeo Tenha boa utilidade Pra pelo menos Que faça você Sorria, sorria Jesus te ama Eu Beijo Espera um pouquinho Abraço Fui Beijo e abraço Vou mandar um beijo No coração Pra vocês Beijo No seu coração Fui Fui Fui